Oi gente, tudo bom? Hoje eu estou aqui com a... Chloe! O vídeo de hoje vai ser... Quem que esconde colorido? Gente, a meta dos likes desse vídeo vai ser 30 mil likes, então eu jamais gostei pra gente fazer uma parte 2. Antes desse vídeo começar, comenta abaixo agora quem você acha que vai ganhar esse desafio, eu ou a Chloe? E as regras vão ser as seguintes, quem for se esconder vai girar a roleta e sortear uma cor. A cor que ela tirar, ela vai colocar uma roupa dessa cor e se esconder em algum lugar dessa cor. A pessoa que for se esconder vai ter 3 minutos pra se esconder e a pessoa que vai procurar tem 2 minutos pra achar a pessoa. Agora vocês vão tirar pedra, papel e tesoura pra ver quem começa. Pedra, papel e tesoura! Ganhei! Então eu começo girando a roleta. 3, 2, 1 e... Que cor será que eu vou tirar, Tomara? Seja boa. Marrom! Gente, isso ficou ótimo, ó, porque tem um monte de coisa marrom aqui em casa. Ah não, vai ser difícil pra achar viver. Gente, então, nesses 3 minutos eu vou ter que trocar de roupa, colocar uma blusa marrom e ainda mais deixar o esconderijo. Então, bora começar o tempo? Gente, enquanto eu me escondo, a Chloe vai ficar aqui com o fone de ouvido, ouvindo música, pra ela não ouvir nada, né? Só você não me esconder. Ela não tá ouvindo. Bora lá. Gente, eu vou marcar o tempo. 3, 2, 1 e... Valendo! Bora, bora, bora! Gente, eu tenho que pegar a blusa marrom ainda. Pra camuflar, né? É, não podemos perder tempo. Vai, socorro! Vem, mãe! Só que a blusa marrom que eu tenho. As mangas eu vou ter que esconder. É... Vai, mãe, para! Você tá me deixando... Vai passar uns 50 segundos. E agora, onde é que eu vou? Onde é que eu vou? Aqui. Aqui não tem nada. Ah, que tal? Lá fora! Gente, repara lá fora. Deve ter um monte de coisa marrom lá. Árvores! Móveis! Gente, aqui, eu olhei perfeito. Oi! Aqui embaixo dessa cadeira, você consegue? Gente, será que... Gente, tem um buraquinho! Será que eu... Acho que a Chloe não ia achar nunca, se você conseguir. Ah, quem vai me achar se esconder aqui? Tomara que eu caiba. Ai! Pode me ajudar aqui, por favor? Vá, tenta aí entrar. Acho que você não vai caber, não. Eu acho que sim. Fica aí. Ai! Conseguiu? Consegui, mentira! Mas dá pra ver, viu, o seu cabelo. Tira o cabelo daí. Pronto, perfeito. Vai logo, eu tô encolhida aqui. Vou chamar a Chloe. Tá. Chloe, veja só. A Vivi tá escondida em uma cor marrom, você lembra? Então, você tem dois minutos pra achar a Vivi, tá? Eu vou começar a marcar aqui, peraí. Gente, a casa é marrom, então eu vou ir e ver se tá. A Vivi não tá aqui. Não tá aqui, não tá aqui. Aí é branco, mãe. Ai! Você tá perdendo seu tempo, viu? Só tem um minuto e quatorze. Um minuto e quatorze. Gente! Sai, me falta uma minha bebida. Quê? Gente, vai fora, eu acho. Tcharam! Procura! Tá, não? Não. Vi! Vi! Acho que seu tempo tá acabando, viu? Vi! Chloe, seu tempo acabou. Onde ela está? Onde é que você acha que é? Então, tá lá fora? Lá fora? Eu acho que tá ali. Então, vai lá, vê se ela tá. Onde que eu vou estar? Quer saber onde ela tava? Uhum. Você acha que é aqui fora ou lá dentro? Aqui fora. Você acha que é aqui fora? Uhum. Olha onde é que ela tava. Tcharam! Eu ganhei, gente. Bora pra próxima rodada. Gente, também se inscreve no canal agora, se você ainda não for inscrito. E ativa o sininho das notificações pra não perder nenhuma novidade. Você não me falou onde a Vivi tá. A Sky tava ali junto, você não viu não? Ela tava juntinho da Vivi. E você não foi. Gente, a minha vez eu quero pegar o ancobor. Vamos lá, vamos ver que Clô... Que cor será que você vai tirar, Clô? Cinza! Tá bom! É bom? Será? Então, gente, agora eu vou botar o fone de ouvido e ficar lá no quarto. Oh, mas eu quero ouvir minha música! Gente, a Clô tem três minutos. E eu vou esconder ali. É, vá. Coloca. Tá. Vai logo, coloca logo. Tirou cor cinza. Você vai precisar de ajuda pra se esconder, eu acho. Vamos. Gente, a Clô vai se esconder aqui, ó. Achei o lugar muito bom que ela teve essa ideia. Olha, não é essa não, filha, é essa. Essa? É. Eu vou ter que lhe botar aí, tá? Gente, a Clô vai ficar aqui. A gente não precisa nem fechar isso daqui, porque a Vivi não vai nem... Eu acho que ela não vai achar, não. Você quer fechar? Feche, feche, feche. Pronto. Fica aí quietinha, tá? Cadê você? Tá bom. Já. Vou chamar ela. Já. Bora. Tá, marca o tempo. Você tem dois minutos pra achar. Vai. Vai. Não. Gente, isso só vai assim. Então vai que foi. Não. Licença. Não. Não. Será que ela tá embaixo, gente? Vai lá embaixo. Não. Essa mesa não tá aqui? Assim, aqui na sala não tem nada cinza. Então, não vou perder meu tempo. Não. Não tá aqui. Só que ela tá dentro da geladeira. Tô brincando, né, gente? Mesmo que seja assim, ela não pode. Essa mesa é cinza. Gente, isso aqui é tudo nosso. Oxi. Ela vai tá aí. É um papel, é? Aqui em cima, gente. Ela tem que tá aqui em cima. Eu acho que... Ô, mas as bens estão abertas? Não. Ô, Lívia, cadê você? Quanto tempo falta, viu? Não sei. Corre, corre, corre. E ela volta. E ela volta aqui. Ai, Deus. Deixa eu descer daqui. Quanto tempo? Quanto tempo? Oxi. É a câmera. Louie. Eu acho que já deu o seu tempo. Deu quanto? Falta 20 segundos. Ah! Chloe! Eu acho que é cinco, quatro, três. Vai tocar qualquer momento. Perdeu! Não acredita. Conta, mas ela não tá lá, não. Tá com a mão, Adi. Venha, eu lhe mostro. Foi um esconderijo muito bom. Tchau! 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 Você ganhou! Você ganhou! Meu Deus! Eu juro que ia procurar na lavanderia, mas acabei esquecendo. Ah, não! Então, gente, tá um a um. E vamos mais uma rodada. Uma rodada cada. E agora a minha vez girar a roleta. Um, dois, três e... Branco! Isso é muito bom, gente! Yes! Gente, então, antes de colocar a minha blusa branca, eu tenho umas ideias, ó. Eu podia esconder atrás da cortina que é branca, mas assim, eu acho muito fácil, né? Então, bora logo. É, agora em cima... Você tá marcando o tempo? Não. Enquanto... É, bora começar o tempo. Enquanto eu troco de roupa, eu procuro um lugar. Três, dois, um e... Valendo! Branco, eu vou pegar uma roupinha. O meu quarto tem um monte de coisa branca, né? Hum... Não sei. Bora ver as outras coisas que tem primeiro. Eu tô com uma ideia de uma coisa aqui, sabe? Gente, isso é perfeito! Eu acho que eu vou caber aqui. Ai. Tá bom. Tem que tirar as coisas, Rafa. Eu tenho uma ideia. Eu tiro as coisas e eu entro aqui. Vai caber? Eu não sei se eu vou caber aqui. Ai, coube, coube! Quer tirar mais coisa, não? Sim. Ai, gente. Então eu tô nervosa. Gente, será que eu vou caber? Não. Bora dar um jeito aqui. Cris foi um ótimo esconderijo. Coby! Meu Deus! Ah! Vai aguentar? Não. Gente, eu desisti. Eu vou ficar muito apertada. Aquela outra cadeira até dava, mas essa já é demais. Ai, que pena. Era um ótimo esconderijo. Mas também não ia ter como me empurrar pra dentro. Vai logo que o tempo tá acabando. Gente, eu acho que eu vou esconder parte da minha cama mesmo, já que é branca. Já fiz isso várias vezes. Então? Cabe? Aham. Como eu falei, já fiz isso várias vezes. Tchau! Você era grande, menor, né? Esconta esse cabelo. Pronto. Vou chamar a Chloe. Tira o seu celular que dá pra ver. Tá vendo, gente? Porque ela não tá ouvindo. Vamos, filha. Você tem dois minutos. Vamos. Peraí, deixa eu marcar, tá? Falendo, Chloe. Vamos lá. Ela tá escondida em um lugar branco. Pensa aí onde é que ela pode estar. Pensa aí, Chloe. Pode ser uma cadeira? Pode. Agora você tem que ir rápido, porque você tem dois minutos pra achar. Mãe, devia estar louca três minutos, porque é onde que tem dois minutos. Eu ouvi uma coisa. Não é a Vivi, com certeza. Ela tá tentando ouvir. Olha o papai, olha o papai. Vivi? Tá aí? Tá. Ai, que susto. Atrás da porta não tá? De novo, mulher. Nada? Não. Volta. Vá que você tá perdendo tempo, viu, mulher? Tá. Já não me afaste. Será? 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 Não, não é, não ia ser tão pesado isso. Não tem nada branco aí, tem? Tem, mas... Não, tá. Vixe, Maria, você já... Só falta 16 segundos. Vai perder. Tá? Acabou. Não! Acabou! Acabou! Você não achou. Tão fácil. Você foi lá no quarto dela, ela tá no quarto dela. Acabou. Agora ela vai só ver, porque eu disse que ela tá no quarto dela. Mas, Cloclô, você não achou, Cloclô. Eu não acho que eu sabe. É, mulher. Olá! Eu esqueci! Olá! E aí? Porque eu pedi a Vivi e vai me dar o celular dela, né, Vivi? Gente, eu ganhei de novo! As minhas duas pessoas... Olha, a Vivi tá 2x1. Agora a chance é de você se esconder e ela não lhe achar. Tá certo? Bora. Gente, ninguém achou ninguém até agora. Então, gente, se eu não achar a Chloe essa rodada, fica todo mundo... Empatado. Empatado. Mas, se eu achar ela, eu ganho o desafio. Vai, Vivi. Rosa! Chloe, é uma cor. Não quer dizer que é um lugar que você vai esconder bem, né? Eu acho que... Gente, ela tirou a cor favorita dela. A Vivi vai colocar o fone. Fecha a porta. Bota bem alto, viu? E aí, Chloe, você vai esconder aonde? Eu acho que eu vou esconder... Aqui aonde? Esse é branco, Chloe. É rosa que você tem que esconder. Vai logo que já tá contando tempo. Tá, então. Onde? Aqui. Chloe, eu acho que é muito fácil você esconder aí atrás. Eu acho que ela vai lhe procurar. Você não acha, não? Só se você deitar. Vá, deita aí. Fique deitada lá. Grudada na parede. Ó. Assim, eu acho que ela vai saber onde é, né? Porque é o único lugar aqui que você acha que ela ia achar. Mas eu tenho um esconderijo, que é melhor. Você quer tentar? Vê se ela não acha? Deixa aí arrumadinho pra ela pensar que você tá aí. É lá embaixo. Passa na minha frente. É lá na garagem. Gente, a Chloe vai esconder aqui na garagem. Vai acender a lua, né? Vai esconder. Essa ideia é que é boa. Vai, fica aí. Você consegue... Você consegue ficar aí embaixo? Embaixo. Tem que se abaixar. Aí. Pronto. Fica aí parada, né? Gente, olha. Tá perfeito. Se mexa não, Chloe. Senão ela vai descobrir. Pronto? Pronto. Pronto. Agora eu vou chamar a bebê. Dois minutos. Três, dois, um e... Valendo! Bora lá! Gente, eu vou passar com a garagem. Rosa, né? Rosa. Ela não tem muito muita rosa, mas, tipo, tem... O carro. O carro dela. Gente, eu não acho que... Eu não esperava. Ela tá aí mesmo, gente. O negócio ligou por causa do barulho, eu acho. Ela acessou. Eu pensei, mas eu não pensei que ela tá aí, entendeu? Como você me deu um susto? Ô, Chloe, você falou onde é que... Eu não falei, não. Ela decidiu vir na garagem. Juro por Deus. Você vai ver no vídeo. Eu ganhei! Três a um, gente. Não, foi mais ouro. Não, Chloe. Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu gostei. Foi bem divertido. E você, Chloe? Você gostou? Não. Por quê? A Vivi só gostou porque ela ganhou. Eu não gostei. Mas foi divertido. Foi divertido. Foi, não. É que a Chloe só quer ganhar, gente. É, gente. Não pode, filha. Gente, foi bem engraçado porque eu só tava olhando lá por olhar. Eu não esperava de jeito nenhum. Tanto é que eu tomei um susto quando eu vi a conta. Mas, enfim. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem mais vídeos de PixConde, uma revanche pra Chloe, deixe seu like. Se você ainda não me segue nas minhas outras redes sociais, não tá aqui na tela. Instagram é Mundo da Renda da Renda de Vivi. E Facebook é Mundo da Vivi. Vamos lá me seguir. E é isso. Tchau e até o próximo vídeo. Gente, cadê a Chloe? A Chloe se escondeu. Mas eu sei onde é que ela tá. Vamos ver. Oxi, não tá aqui. Tcharam! Eu pensei que você tava atrás desse negócio azul. Eu pensei que você tava atrás disso. Eu pensei que você tava atrás desse negócio.